Aí pessoal, eu tô fazendo esse vídeo aqui só pra mostrar a vocês aí que a cada três meses eu faço a limpeza da minha caixa d'água e trazer a consciência aí dos pais, principalmente dos filhos quando vêm da escola, naquele sol quente, do futebol, até mesmo a gente adulto, nós adultos a gente pede um copo d'água no bar, na mercearia, na esquina, até mesmo numa casa, e a gente não sabe como se encontra aquela água armazenada de repente há muito tempo sem limpar, tem gente que tem o devido cuidado, como eu tenho, como eu falei, a cada três meses eu limpo agora será que essa caixa d'água, que aquela pessoa tá bebendo a água, né, que tá muito calor, com sede, aquela água está limpa então fica aí o meu questionamento e o meu vídeo aqui que eu estou fazendo, né, para que você possa se conscientizar beba água mineral, se não tiver dinheiro seguro até chegar em casa e como está a sua caixa d'água, será que tá limpa? você que tá assistindo esse vídeo, há quanto tempo você não limpa? fica aí a dica, um forte abraço do amigo Alexandre Marvila, valeu!